Sabe quando eu caminhei pra trazer o sofrer Mundo inteiro procurei pra mostrar meu viver E mil corações eu transformei e em tantas mãos eu me abriguei Só fiz descobrir quem faz o amor faz a vida Gente, tanto eu encontrei que não quis procurar Gente que não conheceu como é belo se dar E hoje eu volto ao céu, sabe, eu cansei De mostrar meu mundo acreditei no meu dom maior Quem faz o amor faz a vida Triste é saber Quem fala não diz Quem cala é que vê Tão imensa a paz Que nos traz o amor Tanta estrada e ninguém sabe aonde vai dar Tanta estrada e ninguém sabe quando chegar Torno ao meu espaço eu vou voltar Certo que ninguém quis me escutar Nem procuro ver que eu sou o amor Faço a vida Faço a vida Triste é saber Triste é saber Quem fala não diz Quem cala é que vê Tão imensa a paz Que nos traz o amor Que nos traz o amor Que nos traz o amor Tanta estrada e ninguém sabe aonde vai dar Tanta estrada e ninguém sabe quando chegar Tanta estrada e ninguém sabe aonde vai dar Taccordo ao meu espaço eu vou voltar Certo que ninguém quis me escutar Nem procuro ver que eu sou o amor Faço a vida A vida Sou o amor Faça a vida, a vida, a vida